Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Galera, eu quero agradecer muito, muito, muito a vocês que curtiram, que comentaram o vídeo que a gente fez do novo HB20S na versão Limited, galera. Fiquei muito, muito feliz. O nosso canal foi o primeiro canal a postar aí o review do HB20S Limited e espero que seja o primeiro a postar esse review novamente, porque aqui a gente está com dois HB20, tá? O preto, que é o HB20 Limited, como a gente já tem o vídeo no canal, e eu quis mostrar para vocês a cor preta, como que fica. E a gente tem esse branco aqui, que é na versão Comfort, ou seja, a versão de entrada do HB20, e o vídeo de hoje vai ser com ele. Mas antes de mostrar esse carro, deixa eu mostrar o preto. Olha o preto na versão Limited, como é muito, muito, muito bonito, cara. Olha essa frente, como que ficou muito bonita a versão Sedan, tá? A gente filmou a cor branca, na verdade, dessa versão Limited. Vocês podem ver pela roda, muito legal. E olha como é que ele fica bonito, cara, a parte de trás. É muito bonita essa cor preta, cara. A preta, para mim, acho que está mais bonita. Qual é a mais bonita, a preta ou a branca? O que vocês acham aí? Comenta aí. Eu acho que a preta fica muito all black, assim, fica muito legal. Então, eu curti demais esse HB20 Sedan na cor preta, galera. Muito, muito legal. Essa é a versão Limited, ou seja... Corrigindo uma outra coisa também, que eu esqueci de falar na última... Na primeira vez que eu vi o carro, né, Sedan, eu não tinha ideia ainda das versões que vinham. A primeira configuração é essa branca que a gente está vendo, que é a Comfort, tá? Inclusive, ela tem até a roda de calota, que é a mesma que vinha no Vision antigamente. Então, a primeira configuração do HB20 Sedan é essa Comfort, que é motor aspirado e câmbio manual. Depois dela, tem essa versão Limited, que também é com motor aspirado, tá? Só que é a segunda versão de motor aspirado. Aí, depois, acima dessa, a gente também tem a Comfort com a motorização Turbo, porém com câmbio automático. E aí, depois, vem a Platinum e, acima dela, a topo de linha, que é a Platinum Plus. Então, beleza? Tá explicado aí? Então, agora, pra não ter dúvida nas configurações dos HB20, nós temos essas configurações aí. Então, temos a Comfort, a Limited, a Comfort, tudo aspirado, né? Comfort Turbo automática, Platinum e Platinum Plus. Beleza? Então, galera, deixa eu passar aqui rapidinho, mostrando essa preta aqui, ó, pra vocês. Ó, que massa que é, lindo demais, né? Como de praxe, não acende a lanterna toda, tá, galera? Só acende só as extremidades, o centro, nessa versão, não acende. Principalmente na outra ali, também não vai acender. Mas, o vídeo de hoje é com o HB20S de entrada a Comfort, que, na verdade, era essa que a gente tinha que comparar com o nosso HB20, né? Com o meu HB20, no caso. E, vamos lá, vamos começar pela frente. Deixa eu deixar a lanterna acesa aqui, pra gente poder ver a assinatura dela atrás. Ó, vou pegar aqui a chave. Vamos ligar aqui, ó. Opa. Deixa eu ligar aqui a assinatura em LED dela. Em LED, é mole? A assinatura do farol. Ó, e como que fica? Bem legal. Então, vamos lá, galera. Começando pela frente, nós temos uma grade em preto fosco, tá? Como vocês podem ver, uma grade de dois níveis ali. Uma no centro ali, onde fica o logo da Hyundai. E a outra na parte de baixo ali, que é uma grade vazada. Não temos farol de neblina nessa versão, tá? Inclusive, a frente dela é idêntica à frente da Limited. Então, se você ver aqui, ó, o HB20 Limited, tá vendo como é que é a frente dela? É a mesma frente da Comfort. Não muda nada, tá, galera? Em termos de material, cor, tonalidade de cor, nenhuma tem grade Black Piano, beleza? Então, elas são idênticas. Vindo pra lateral aqui, o retrovisor é na cor do veículo, com repetidor de seta. Temos também as maçanetas na cor do veículo, tá? A coluna do centro aqui também é em preto, em preto fosco. As rodas, vamos ver aqui as rodas. É um pneu Michelin. Porém, essa roda é um... deixa eu ver o que eu acho ali... 18560 Aro 15. Será que é a mesma roda da Limited? Deixa eu ver aqui, a Limited, ela é 18560 Aro 15. É a mesma roda, só que aqui a gente tem uma liga leve, aqui a gente tem calota, beleza? Vindo pra parte de trás, olha a lâmpada acesa lá. Então, não temos LED nessa versão de entrada e também ela não liga de uma ponta a outra, tá? Ela só acende nas extremidades. Inclusive, a luz de placa também é amarela ali, tá bom, galera? Então, ela não faz essa ligação de luz aqui no centro. Somente, a princípio, a topo de linha. Eu não sei se a Platinum faz, mas a Platinum Plus, com certeza, ela tem essa ligação. Aqui, uma diferença também que eu vi, da de entrada para a segunda de entrada, vamos botar assim, são os sensores de estacionamento. Nós não temos sensores de estacionamento e também não temos câmera de ré nessa versão, tá bom? Ela tem ausência aí da câmera de ré e também tem ausência do sensor de estacionamento. Coisa que, já aqui na Limited, nós temos os sensores de estacionamento, ó, fica bem aqui, tá vendo? E temos também a câmerazinha de ré ali. Então, a gente já viu uma diferença aí do HB20 Comfort, tá? Pro HB20, pra segunda versão aí, né, pra Limited, tá? Outra coisa, galera, aqui vocês estão vendo toda a configuração do aspirado. Não existe mais, não existe outra configuração de aspirado. HB20 e aspirado são só essas duas versões que eu tô mostrando pra vocês aqui agora, beleza? Vamos ver, vamos ver por dentro agora, né? Tem antena, tudo, brake light, não tem diferença nenhuma aqui na parte de cima. Vamos ver o interior aqui. Eu tô apresentando o carro e já comparando com o que a gente tem aqui do lado, tá, galera? Vamos lá, porta, tudo em plástico duro, tá? Não temos nada macio ali e, como de praxe, nós temos acionamento do vidro elétrico aqui de um toque somente para o motorista. Então, a gente tem travamento dos vidros, vidros elétricos nas quatro portas e o comando do retrovisor, porém, de um toque somente para o motorista nessa versão, né? Porta-copos, porta-objetos. A gente já tem aqui controle de estabilidade e tração, beleza? Aqui o carro chegou da Segonha, né? Então, os bancos aqui, se eu não me engano, acho que é o mesmo banco do meu HB20 Vision. Não tem diferença nenhuma com regulagem manual aqui também. O volante é o mesmo, tá? É engraçado que agora todos os volantes estão vindo com esse detalhe em prata, que eu não gostei. Eu acho o Black Piano mais bonito. O meu é Black Piano, inclusive, mas todos eles estão vindo. Até na versão, sei lá, acho que Limited, Platinum também, a gente deve estar vindo assim, beleza? Não temos regulagem de altura nem profundidade do volante, tá? Vamos entrar aqui para a gente ver o painelzinho. Esse carro ainda está bloqueado de transporte, mas a gente vê ali, ó... Deixa eu tirar aqui só para não dar um reflexo, depois eu coloco de novo, tá? Então, a gente tem o velocímetro do lado esquerdo, tem o contagiro do lado direito, temos o marcador de combustível do lado esquerdo e o líquido de arrefecimento do lado direito também, ali do veículo, tá? Temos uma telinha com as informações bem aqui no centro, mesmo painel que a gente utilizou, que a gente viu também ali na Limited, beleza? Aqui nós temos o volante, opa, deixa eu deitar o banco mais aqui para pegar um ângulo melhor para você. Temos o volante como eu mostrei ali fora para vocês, então aqui do lado esquerdo nós temos o controle de mídia, aqui nós temos o controle do computador de bordo, beleza? Não vou conseguir mexer porque está travado lá ainda, mas é a parte do computador de bordo, controle de cruzeiro, enfim, parece que agora os carros manual também estão vindo com essa configuração. Multimídia, essa multimídia não tem... Não tem? É, não tem. Não tem Blue Link, tá? Multimídia simples, comum, igual o VINUS, HB20 Vision 2021, normal, tá? É, rádio, mídia, aqui a troca de estação, botão de favorito, setup, normal, não mudou nada, saída de ar, né? Aqui nós temos o ar-condicionado manual, tá? Padrão também. Temos um porta-objetos ali e embaixo nós temos uma porta USB do tipo C e uma porta USB do tipo A com uma tomada 12 volts. Olha, melhorou aqui, hein? Melhorou isso aqui. Temos um porta-objetos aqui também, alavanca de câmbio. Eu não curto essa alavanca aqui, eu acho que é da Turbo Manual, é aquela preta Black Peno bonita, não sei se ainda está vindo assim, mas acredito que sim, tá? Aqui nós temos outro porta-objetos aqui, alavanca do freio de estacionamento e temos aqui dois porta-copos com um porta-objetos aqui também, beleza, galera? Esse detalhe aqui também é em prata, né? Comum. Porta-lulas, tá? Olha, já temos uma evolução. O Vision de entrada, ele não tinha alça. Esse já tem, ó. Já vem com alça. Muito legal. Parabéns, dona Hyundai. Aqui nós temos espelhinho aqui, porém não tem cortinas que poderia ter. É para a fonte central, né? Aqui nós temos porta-documentos com uma cortina aqui também com espelhinho. Muito bom. Fica impressionado, hein? Porque o meu eu tinha que colocar. Essa aqui é basicamente a versão Vision melhorada, né, galera? Tem uma lâmpada nela, iluminação aqui atrás. Apoio de cabeça para os três ocupantes, cinta de segurança para os três ocupantes também, tá? Vamos dar uma volta lá atrás. Deixa eu aproveitar já abrir o porta-malas. E vamos abrir o capô também, né? Aproveita e já abre os dois. Então, aqui, ó, na parte de trás nós temos porta-revista ali também. Muito bom. Aqui a gente não tem porta-revista, ó. Isofix. Nossa, meu telefone caiu aqui. Eu ia esquecer meu telefone ali, Jesus. Meu telefone já ia perdendo ali. Acabamento da porta traseira segue o mesmo da dianteira, tá? Porta-malas e litragem é a mesma. E aí eu vou deixar na descrição aí. Temos aqui um pneu temporário. Eu gosto do pneu temporário. Tem gente que não gosta. Eu gosto que ele ocupa menos espaço na mala e você consegue colocar coisinhas pequenas aqui embaixo também, tá? Um senhor porta-mala. Muito bom, ó. Aqui a luzinha também, ó. Que bacana. E é isso aí. Vamos dar uma olhada agora na motorização, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu fechar tudo. Nossa, abriu o carro inteiro. Motorização, 120 cavalos. Se eu não me engano, 17,8 de torque. Ô, não. Que isso, Cid? Tá doido? Isso aqui é um motor inspirado. 80 cavalos de potência. Esquece. Tô confundindo com o turbo. Esse aqui é o nosso motor aspirado. É o Comfort. Com motorzinho aspirado. Perdão, galera. Falha minha. Bateria ali. Ah, não temos manta acústica aqui, tá? Motorzinho aspirado. Muito bom esse motor. Nossa, eu adoro esse motor. Do HB20. O meu carro é aspirado também. Nossa, se eu desligar o GNV, ele vira turbo. Tá maluco? Então é isso aí, galera. Essa foi a apresentação do HB20. Essa versão de entrada Comfort. E aí, o que vocês acharam? Muita diferença do HB20 Limited pro Comfort? Se você não viu o vídeo do HB20 Limited, dá um pulinho lá no canal. E ele tá na cor branca também, tá? Esse aqui foi só pra mostrar a cor preta. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Até o final. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E fui! Fui! E aí, o que vocês acharam? E aí, o que vocês acharam? Fui! E aí, o que vocês acharam?